E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo de review, aquele vídeo em que eu falo geral, assim, do jogo, né? Dou aquela visão geral, não é regras, não é gameplay. Antes de mais nada, não deixa de se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, que é bem importante pra nós. E o jogo que eu vou trazer aqui é esse aqui, o Can't Show Clever, ou alguma coisa assim em alemão que eu não sei falar, e, né, That's Pret Clever, em inglês, que vai sair no Brasil como Optimus. É um jogo que tá anunciado aí pra The View já no ano passado, até muita gente estranhou, porque ele tava na lista do prêmio Ludopédia, mas ele não foi oficialmente, ele não chegou nas lojas ainda. Parece que tem algum problema com o Inmetro, por isso que o jogo não foi liberado ainda, mas tá pra chegar e vamos tomar a shake. Por que eu vou fazer esse vídeo? Esse jogo aqui, eu já tenho regras dele, já tenho gameplay solo dele, então vou deixar os cards aqui. É um dos meus jogos favoritos. Eu vou dizer que é o Roll & Write, né, o Rola e Escrever aí, Rola e Escreve, favorito meu. Depois dele vem o Seven Breeds, do ROM. Então é um jogo que eu gosto muito, então eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês conhecerem o jogo, assim, de uma forma mais rápida, um jeito geral, assim, pra entender como é que ele funciona e aí eu dar minhas opiniões. Então vamos lá, vamos falar desse joguinho aqui de caixa pequena, mas pra mim é um jogão. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, vamos mostrar primeiro os componentes do jogo. O que vem na caixa, pessoal? Vem um bloquinho, o meu já tá aqui, ó, quase zerado, de tanto que eu já joguei esse jogo. A Ana aqui adora ele. Inclusive a gente leva ele pra viagem, jogamos, tem avião ali, montamos ali e jogamos. Então vem esse bloquinho, eu vou plastificar essas aqui pra ter, né, porque depois que tu plastifica tu não precisa mais tocar fora, então vem esse bloquinho aqui que tu vai usar no jogo. O que mais? Vem seis dados, que são esses dados aqui, então são seis dados de seis cores diferentes, né, que vocês estão vendo aqui, tá? Já vou dizer que o branco é um Coringa, vocês já vão entender por quê. E também vem o que mais? Vem essas quatro canetinhas simpáticas aqui, pra tu riscar. O jogo é até quatro jogadores, de um a quatro. E também a caixa do jogo tem essa bandeja de metal, que eles falam aqui, né, que tu também vai usar pra colocar os dados que tu não utiliza na tua rodada, quando tu é o jogador ativo. E o jogador passivo vai poder utilizar os dados que sobram aqui no fim. Então, como é que funciona o jogo? O jogo, ele pode ir de quatro a seis rodadas, dependendo da quantidade de jogadores. Entre um e dois são seis rodadas, entre três jogadores são cinco rodadas, e três ou quatro são quatro rodadas. Então, no início, a gente vai marcar aqui, primeira rodada, e tu já ganha um bônus, que é esse simbolozinho que tem aqui em cima, que é uma rerolagem. Então, tu vai circular aqui que tu tem uma rerolagem. O que é isso? Tu pode rerolar dados. E depois, nas outras rodadas, tu vai rolando outros bônus. Esse bônus mais um, o que é isso? No final da tua rodada, tu pode reutilizar um dado teu, ou do jogador ativo, e usar ele novamente ali pra ti. Isso aí é muito bom, às vezes, quando sai um dado que tu muito precisa, um seis, algum número, ou alguma coisa que precisa pra fechar. Então, como é que funciona a rodada? Nós temos um jogador ativo, depois que ele terminar a sua rodada, os jogadores passivos vão poder usar um dos dados que ele colocou aqui no prato, que são os dados que ele não utilizou. Ele vai poder utilizar até três. Não utilizar três é muito ruim, então tem que cuidar disso. Como é que funciona? Tu vai ter até três rolagens, ou tu pode ter rerolagem se tu utilizar. Tu vai rolar os dados, e aí tu vai olhar todos eles. O dado que tu escolher, todos os dados que forem menores que ele, por exemplo, tu escolheu o 13 e tem um 1, esse 1, tu tem que botar ele na bandeja de metal. Então, na primeira rodada, tu não pode pegar um 6, porque se tu pegar um 6, provavelmente tu vai ficar sem dados pras outras rodadas e tu vai usar só um. Tu vai escolher esse dado, vai colocar aqui, e tu vai marcar de acordo com a cor do dado. Então, por exemplo, se for um dado amarelo aqui, um dado azul, verde, laranja e roxo. Só que cada um tem uma maneira diferente. O amarelo é simples. Tu marca, por exemplo, o 2 amarelo eu posso marcar aqui ou aqui. Tu escolhe e marca. O azul, tu sempre tem que somar com o branco. Então, tu vai pegar o valor do azul mais o branco, e aí vai ter valor de 2 a 12, e tu vai riscar essa casinha. Se ela ainda estiver liberada, tu pode usar. Se não, não. O verde, ele tem alguns pré-requisitos ali. Tem que ser maior que 1, depois maior ou igual a 1, maior ou igual a 2, ou seja, ele vai subindo até que ele chegue a maior ou igual a 5, baixa de novo para maior ou igual a 1. O laranja não tem pré-requisito nenhum, só que a diferença é que tu anota o número do dado aqui na casinha. O roxo aqui também é igual ao laranja, tu anota o número, mas tem uma questão que tem que ser crescente à ordem. Sempre que tu bota um dado do lado, ele tem que ser maior que o anterior. Se tu botou o 6, bom, aí o próximo pode ser qualquer coisa. Pode ser o 1. Então, recomeça a contagem. Em cada um desses lugares, te dão bônus e pontuações diferentes. Por exemplo, o amarelo é na coluna. Tu ganha os pontos de acordo com a coluna. Completou a coluna, tu vai ganhar essa pontuação. E repara que tu vai ganhando bônus. Por exemplo, se eu completei essa linha, eu ganho um X no verde. Aí não importa, eu vou riscar a minha próxima casa do verde. Aqui no azul, tem essa tabelinha. É de acordo com a quantidade que tu riscou no final do jogo. Ah, se eu risquei 7, então são 22 pontos. E assim por diante. E também tu vai ganhando bônus. Se eu fechar a primeira linha, eu ganho um 5 aqui no laranja. O verde, a pontuação está em cima da última casa que tu riscou. O laranja e o roxo, tu soma os valores dos dados no final da partida. E aí o que que nós temos de bônus? Repara que os bônus são X em outras casas. X no azul, X no verde, valor no laranja, valor no roxo, por exemplo, aqui. E tem o mais um, que é aquele que tu pode utilizar aqui, como eu falei, e a reolagem. Então o jogador vai fazer isso, vai marcar o seu dado. Aí os outros jogadores, depois que ele jogou, vão sobrar pelo menos 3 dados aqui. Aí os jogadores podem decidir, ah, eu quero usar esse aqui, quero usar esse, e marca na sua ficha. Passa os dados para o outro jogador, e assim vai indo. Depois que todo mundo jogou, passa para a próxima rodada, até que chega na última rodada, e a gente faz a pontuação. Então ele é um jogo simples, como vocês podem ver, só que tu vai fazendo muito bônus, por isso que tu começa a te sentir inteligente. No final do jogo, muitas vezes ali, tu acha que tu está atrás, e tu começa, ah, eu risquei esse X verde, ah, esse verde, me liberou um aqui no azul, que me libera um lá no roxo, aí o roxo já me deu um outro bônus. Então tu consegue fazer combos, dependendo da tua jogada, muito legais. Às vezes tu vai usar esse mais um, para ajudar nesses combos, porque, ah, eu posso usar mais um dado, eu consigo liberar mais coisas. Então tu vai usando isso. E aí, o legal também são essas raposinhas aqui. Essas raposinhas, é uma pontuação bem interessante no jogo. Atrás da ficha, posso arrancar uma aqui, tu vai virar ela, e tu vai fazer a pontuação. Então tem a pontuação do amarelo, que é as colunas ali, fui falando. E a raposa é o seguinte, tu vai pegar a tua menor pontuação, e vai multiplicar pelo número de raposas. Então, por exemplo, minha menor pontuação foi no laranja, 18, e eu tenho duas raposas, mais 36 pontos aqui. Então é uma pontuação bem legal no jogo. Então repara, é um jogo de rolar e escrever, muito bacana, o jogador vai rolar até conseguir 3 dados. É muito raro tu não fazer os 3 dados, é muito ruim tu não fazer os 3 dados. E o jogador passiu, depois pode sobrar, e o que sobrar ele pode usar um dos que tu não utilizou. E também você pode usar esse bônus aqui. Mais regras, mais detalhes, eu convido vocês a verem o vídeo. O que eu acho, Neide? Eu acho ele um jogo super simples, mas super divertido, na questão estratégica, tu saber ou escolher os dados na hora certa, ele te leva a decisões bem importantes, muitas vezes tu vai ter que dar uma arriscada. Tu vai ter que abrir mão de alguns dados, porque aquele dado é muito bom pra ti, e tu vai arriscar nas próximas rolagens, aí se tu tiver rerolagem, tu vai estar mais tranquilo. Uma coisa que é legal é o dado branco, que o dado branco é coringa. Então, quando eu uso o dado branco, eu posso colocar ele em qualquer lugar. Se eu botar no azul, eu tenho que somar com o valor do azul que tá ali. Se o azul já foi pra bandeja, é aquele valor ali que tá, que eu tenho que somar. Então, o dado branco te dá essa variação. Dificilmente tu não vai usar o dado branco. Por quê? Porque tu não vai querer deixar o dado branco pros adversários. Porque o dado branco abre muito a possibilidade, né? Tu deixou um dado branco qualquer número, bom, ele pode escolher qualquer lugar, praticamente, pra botar esse dado branco. Então, tem que cuidar disso. O roxo tem uma estratégia bem interessante, de às vezes tu não fazer tanta pontuação nele, mas ele começa a te dar muito bônus. Então, no início, tu não faz muita pontuação, tu bota números baixos pra tu conseguir ir seguindo, né? Depois, em algum momento, vai conseguir um 6 roxo pra liberar de novo a contagem. Então, tem aqui estratégias diferentes, ah, focar no roxo, ou focar em outras cores, pra ir pontuando. E tu pode pontuar de várias maneiras. E aí, até no jogo, tem ali uma tabelinha pro modo solo, pra ver como é que tu foi. Bem divertido. Também dá pra jogar no site da editora esse jogo online, né? Ele vai rolando os dados pra ti e tu vai jogando. É bem rápido, bem fácil de jogar. Então, vou deixar o link aí embaixo do site da editora pra quem quiser testar o jogo online. Tem duas versões dele, eu não joguei ainda, tem os aplicativos, eu quero dar uma testada. Dizem que é bem legal também, mas todo mundo fala que esse aqui, né? A primeira versão é o melhor. Então, pessoal, jogo legal, bacana, eu acho assim, um dos rolares que escreveu pra mim é o melhor, como eu falei antes. E é o jogo que tu pode levar pra qualquer lugar. Porque olha só, tá aqui o jogo. Aí mais uma canetinha, né? Um lápis. Tá aqui. Isso aqui é o jogo e tu joga ele em qualquer lugar e pode abrir ali, rola os dados, um lugarzinho pra rolar os dados e tá feita a festa. Então, espero que gostem aí do jogo, dêem uma olhada aí também nos outros vídeos pra ter mais opinião e também deixa teu comentário aí o que tu acha, qual é o teu rolar, rola e escreve favorito. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí